Ficou pra lá, cara. Ficou pra lá, cara. Ficou pra lá, cara. Tá o bíjado. Ficou pra lá. Ficou pra lá. Ficou pra lá. Ficou pra lá. Viu o tamanho do peixe, mãe? Ó. É esse aqui, ó. Esse não aumenta, não. É o tamanho dele mesmo. Tamanho dele mesmo. Ficou pra lá. Ficou pra lá. Ficou pra lá. Ficou pra lá. Ficou pra lá, cara. Ficou pra lá, cara. Ficou pra lá. Víde McGuire fís humans. Víde McGuire fís Afterись. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.